Esse exemplo dessa figura desse vídeo eu retirei do site Windguru, onde ele contempla aqui para alguns dias que a gente consegue visualizar. Aqui nós vimos quarta, quinta e sexta, separados aqui por informações a cada três horas. Você tem aqui numa mesma representação gráfica, nessa mesma tabela, vento, ondas, temperatura, nebulosidade, precipitação e aí maré. Então é uma forma de você inserir uma série de informações dentro de uma mesma representação gráfica. E nesse caso você consegue, por exemplo, pegar, vamos pegar aqui um exemplo, quinta-feira às nove da manhã, se você consegue olhar de cima a baixo e ver todas as condições de vento, ondas, marés, tempo, nebulosidade para esse dia específico. Essa forma gráfica, ela acaba te dando também essa noção geral em termos de ondas. Há uma informação interessante aqui, em termos de ventos, que é velocidade em rajadas. O vento funciona de uma forma bem curiosa, você tem aí o sopro de um vento médio e eventualmente você tem sopros mais fortes, que são as rajadas. Então você tem aqui já nessa representação gráfica a informação do vento médio, vamos dizer assim, e também das rajadas, naqueles eventuais sopros mais intensos de vento. Há também essa informação de nebulosidade, que ela é uma informação ligada a condições de tempo, que ela é interessante também para a gente inserir aqui nas nossas análises, para você entender se vai ter cobertura de nuvem ou não, o que vai impactar em você usar roupa de borracha, ou uma bermuda, ou caprichar no protetor solar ou não. Tem algumas informações a mais que você pode ver por esse tipo de gráfico. É um gráfico interessante para você ter essa noção geral de vários parâmetros no mesmo local.